Senhor Presidente, senhores deputados, público presente, servidores da Casa, e de forma muito especial aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia. Tenho procurado, deputado Cacau Lorenzoni, fazer destes primeiros meses de mandato, um mandato construtivo, com proposições de alcance social, coletivo, sendo justo com o Governo do Estado, votando suas matérias importantes, porém sem me furtar de deixar que sempre aqui o meu ponto de vista em relação a todos os assuntos debatidos. Digo isso porque quero aqui fazer um registro muito especial aos serranos que nos acompanham em relação a uma fala do ex-prefeito da cidade da Serra, Sérgio Vidigal, em uma prestação de contas que ele promoveu na cidade, e prestar contas é obrigação de homem público. Estamos preparando, analisando o nosso informe para fazer. O político não tem procuração em aberto do povo, não. Tem que voltar e prestar contas. Mas provavelmente um evento organizado com recursos do povo. E aí na fala de uma pessoa experiente, que deu contribuições à cidade, nós percebemos um desequilíbrio, um ódio muito grande no coração. O deputado tenta, procura construir a imagem do atual governador numa tentativa insana de se aproximar, de agradar, tentando destruir o ex-governo. Como se não precisa disso. Mas como se não bastasse isso, ele se refere à cidade de Serra como uma cidade sem representação aqui na Assembleia Legislativa. Queria mostrar para a população serrana, em especial capixaba, o que é uma cidade sem representação no governo federal. Um deputado que foi prefeito da cidade por três vezes, e que conforme comprova o jornal O Tempo Novo, que está ali, não estou dizendo, estou provando, não colocou nenhum real de emenda para a cidade da Serra. Você, serrana, que me ouve. Nenhum centavo dos 15 milhões de reais foi destinado à cidade da Serra, uma represália clara à atual gestão do prefeito Aldivas, que eram amigos no passado. Segundo, questiona, passa a falar das minhas emendas. Sou um simples deputado estadual, mas em parceria com o deputado federal Paulo Foleto, que nem é da Serra, já colocamos, o deputado federal já colocou mais de um milhão de reais para a cidade, Paulo Foleto, que nunca foi prefeito. Ampliação da Unidade de Saúde em Parreiral, Rua das Garças em Porto Canoa, e recapiamento do bairro Castelândia em Jacaraípe. Ontem, a gente gosta de falar e provar, essa semana, anteontem, eu estive com o secretário Haroldo. Eu tenho direito a apenas 150 mil reais de emenda esse ano. Coloquei os 150 mil integral para a elaboração do projeto da nova escola Virgínio Pereira de Nova Almeida, e mais 150 mil para completar o valor necessário para a elaboração desse projeto, em atitude de respeito e educação da minha cidade, carinho e com uma escola que precisa muito de atenção. Queria dizer ao ex-prefeito Sérgio Vidigal que ele explicasse para a população da Serra, no momento de crise, onde ontem nós aprovamos aqui uma ajuda de 11 milhões de reais, parabéns ao governo do Estado pela ação de ontem, que ele falasse onde estão os 40 milhões de reais que ele investiu como prefeito no Banco BVA, dinheiro do Instituto de Previdência da Serra, que sumiu porque o Banco BVA decressou falência e quebrou. 40 milhões de reais em tempo de crise. Isso é motivo de apuração do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas de Estado. Eu mesmo pedi informação e aqui está o documento comprovando isso. Onde estão esses 40 milhões de reais? Tão importante como colocar os 15 milhões é dar conta desse dinheiro a esse prefeito. Onde está esse dinheiro? 40 milhões de reais aplicado no BVA. Gestor coerente aplica dinheiro em Banco do Brasil, em Caixa Econômica. Se o Banco do Brasil chegar a quebrar, porque o mundo quebrou. No Banestes, no Banco do Estado do Espírito Santo, que tem fé pública. E por último, que só tenho cinco minutos, que ele também respondesse o que fazer, por favor, técnica. O que fazer? Esse é o sonho, mas mostra a realidade. Com uma obra onde foi investido o dinheiro do governo do Estado, eu quero a estrutura da arena decadente, não tem não? Onde o que fazer? O que fez com esses quase 2 milhões de reais investido em uma obra que não tem condições de receber um tijolo em cima? Então, se isso é ser deputado, não colocar um centavo de emenda, olha lá, a beleza que a cidade da Serra herdou. Ficar devendo 40 milhões de institutos de previdência, colocando em risco os servidores. Deixar um esqueleto desse sem condições de colocar um tijolo. Não fazer emenda. E vem questionar a representação da Serra. Pense duas vezes. Olha lá o que aconteceu com a arena cultural em Riviera. Então, é um desabafo, mas, acima de tudo, um alerta a você, serrano. Exijam dos deputados federais da cidade da Serra ajudar, desmontar palanque e começar a ajudar a cidade. Em especial, o ex-prefeito, que teve 90 mil votos e que tem direito a 15 milhões de emendas de reais por mês. Não pode prevalecer a guerra política. Tem que prevalecer a vontade de ajudar a população da cidade de Serra. Tenho dito, seu presidente.